Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal, uma videoaula de Sociologia, iniciando os nossos estudos sobre Marx. Moçada, eu não vou perder um tempo enorme das nossas aulas fazendo uma reflexão sobre o que a palavra, e não o autor, sobre o que a palavra Marx significa para nós hoje, certo? Eu vou me abster dessa reflexão e eu vou focar exclusivamente no seu pensamento, no pensamento de Marx, não na palavra Marx. Eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. Hoje nós temos uma discussão enorme em torno da palavra Marx. Alguns amam, outros odeiam a palavra Marx. sem saber, com rigor, com um mínimo de rigor, o que essa palavra representa, ou quem é o dono dessa palavra, certo? Então, eu não vou, repito, ficar falando sobre Marx, defendendo, criticando, o que eu farei é expressar o seu pensamento sociológico e filosófico. E aí caberá a cada um de vocês, aqueles que assistirem a aula, chegarem às suas conclusões, certo? Então, já deixo claro de antemão essa minha posição. Bom, para que a gente possa iniciar os estudos sobre Marx, o ponto de partida é o seu método. Ou seja, o ponto de partida é a maneira com que este sociólogo barra historiador, barra filósofo, barra economista, barra cientista político, a maneira com que esse cara enxerga a sociedade. A maneira com que esse cara olha para a realidade social, certo? Não tem outra maneira, não tem maneira melhor para compreender o pensamento marxista, se não tendo como pontapé inicial o seu materialismo histórico. Não tem jeito, não tem como. E é por aí que nós iremos. Quer dizer, uma vez que nós tenhamos a bagagem para compreender como Marx olha para a realidade, tudo que vier depois sobre o Marx, seja mais-valia, seja a infraestrutura, superestrutura, fetichismo da mercadoria, reificação humana, trabalho estranhado, todos os outros conceitos, eles ficam muito mais fáceis de serem entendidos se você tiver bem fixado, se você tiver entendido realmente o que significa o materialismo histórico ou o materialismo dialético, certo? Então é por aí que nós começaremos. Bom, eu acabei de dizer para vocês que o materialismo, eu disse assim, materialismo histórico ou materialismo dialético. Deixa eu ver se a minha câmera fica melhor assim. Bom, então, ou o materialismo histórico ou materialismo dialético. Vou colocar aqui, também conhecido como materialismo dialético. Por que eu estou chamando a atenção para esse outro nome possível para o método marxista? Porque você já conhece do Hegel o pensamento dialético, certo? Então, vamos relembrar. O que dizia o pensamento dialético hegeliano? Que existia um espírito absoluto, portanto, algo imaterial, e que para se reconhecer, para avançar dialeticamente, ele precisava do seu contraposto, ou seja, ele precisava da natureza. A natureza, concretude, que é absolutamente necessária. Então, a realidade, a realidade social, se você quiser pensar assim, ela é o que para Hegel? Ela é o produto do conflito existente, ou da relação, melhor dizendo, existente entre o espírito absoluto, que é ideia absoluta, que é liberdade absoluta, com a natureza, que é necessidade absoluta. Então, é dessa relação entre liberdade total e necessidade total, que o mundo, tal como nós conhecemos, com todos os seus fenômenos e transformações, o mundo é o resultado disso. É o resultado disso. Bom, também vocês já viram, ou já leram em algum lugar, que o Hegel, ele é um idealista, ele é considerado o último idealista alemão de peso. O que isso significa? O que significa o pensamento idealista? Que tudo, que tudo está, aliás, que o todo, que a totalidade, ela advém de um espírito absoluto, do próprio espírito. Ou seja, de uma imaterialidade, de uma idealidade. Certo? Então, isso significa o quê? Que, em resumo, o mundo tal como eu vejo, o mundo tal como eu vivo, ele é reflexo, ele é produto dessa idealidade, no caso hegeliano, do espírito absoluto. Então, o Marx, leitor muito atento de Hegel, muito atento de Hegel, para contrapor, então, contestando essa dialética hegeliana, ele se sente na obrigação de formular um outro pensamento dialético. Esse outro pensamento dialético recebe o nome de materialismo. Por quê? Porque o do Hegel é o quê? Idealismo. Porque do Hegel é uma dialética espiritual, se podemos dizer isso. Enquanto que a dialética marxista será uma dialética material. Aí você fala, mas peraí. Onde está a diferença entre eles? A diferença entre eles é a seguinte. Enquanto, né, tenta guardar, gente. Tente guardar isso. Qual que é a diferença, então, entre a dialética hegeliana e a dialética marxista? A dialética marxista entende que tudo aquilo que é espiritual, ou seja, a maneira de se pensar, a filosofia de uma época, a religião de uma época, a moral de uma época, tudo aquilo que é espiritual, que é imaterial, é consequência da maneira com que os homens se relacionam entre si e entre homens e natureza. Em resumo, moçada, enquanto Hegel acreditava que existia uma esfera espiritual que determinava a maneira dos homens viverem em sociedade, em outras palavras, enquanto para Hegel o mundo ideal ou a idealidade determina as relações sociais, determina a concretude ou a materialidade, se vocês quiserem, a realidade, para Marx o processo é inverso. Por isso que nós leremos em alguns lugares que afirmam o seguinte, Marx virou a filosofia de Hegel de cabeça para baixo. Vou colocar essa frase. Marx virou a filosofia de Hegel de cabeça para baixo. Certo, moçada? Eu vou dar um monte de exemplos daqui a pouco, mas conceitualmente, conseguimos chegar a isso? Vejamos. Marx ele acredita que são as relações efetivas entre homens e entre homens e natureza que vão determinar a maneira espiritual de um povo. De novo, gente, o que são essas maneiras espirituais? religião, filosofia, conjunto de leis, moralidade, manifestações artísticas, certo? Enquanto o Hegel acreditava nesse espírito absoluto que, para se reconhecer, ia fazendo o mundo da maneira que ele podia fazer naquele momento, num determinado momento. certo? Então, espero que essa definição de materialismo dialético esteja firmes. Aí fica fácil você entender por que que o materialismo dialético também pode ser chamado de materialismo histórico. Ou, ainda mais, materialismo científico. O que é o materialismo histórico é olhar para o mundo, ou melhor, é isso, é olhar para o mundo, olhar para a realidade, olhar para a história, e tirar da história, e tirar dos dados sensíveis, um método para se enxergar para se enxergar a realidade. Então, quando o Marx olha para a realidade, quando o Marx faz uma pesquisa histórica, o que ele percebe? que a história, ou seja, que as transformações pelas quais os homens ou a humanidade passa de uma época para outra, que essas transformações são ocasionadas por uma coisinha, pela luta de classes. Então, vamos lá? Para Marx, a história, dois pontos, vou colocar aqui, entre aspas, é a história. A história é a história da luta de classes. Essa frase aí ficou imortalizada. A história é a história da luta de classes. Então, quer dizer, quando o Marx olha para para a história, quando o Marx olha para a realidade, seja essa realidade vivida por ele mesmo, seja uma realidade descrita a partir dos estudos históricos, ou seja, a partir de livros de história, o que se percebe, o que Marx percebeu, é que a mudança de uma abre aspas realidade histórica para a outra é ocasionada a partir da luta de classes. Vou abrir um parênteses. Teve gente que fez isso. Aliás, não isso que o Marx fez, mas teve gente também que se baseou na história vivida, na história vivida, para elaborar uma visão histórica. Quem fez isso? O Maquiavel. Para o Maquiavel, por que o Maquiavel é considerado um dos primeiros, ou melhor, por que o Maquiavel é considerado o fundador da ciência política? Porque ele vai dizer que a história é cíclica. Afinal de contas, quando nós estudamos a história, quando nós observamos o mundo, o que nós vemos? Nós vemos uma alternância de pessoas em busca do poder. Nós vemos uma alternância de pessoas que ocupam um poder. então a gente vê lá o Império Romano, o Império Romano ele deixará de existir em um determinado momento e daí outras pessoas virão e tomarão o poder e depois outras pessoas e outras pessoas e assim até hoje. Por isso que a história é cíclica. Fecha parênteses. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque para o Marx ele não vai entender a história enquanto ciclo, embora essa afirmação ela seja questionável, mas eu não não trato dela aqui. Ele não vai olhar para a história enquanto simplesmente um processo que não que não tenha como pano de fundo uma evolução. Ou seja, quando a gente olha para o Maquiavel a história cíclica ela não entende que a humanidade em algum sentido evolua. Não, é só uma troca inesgotável de frente ao poder. Então as coisas elas continuam segundo o Maquiavel do mesmo jeito. No caso do Marx não é assim. A história muda, existe um algo que permanece ao longo da história que é a luta de classes porém cada vez que se muda de uma realidade histórica para outra realidade histórica essa realidade histórica posterior mais recente ela é mais evoluída do que a anterior. certo? Bom, chegaremos lá em detalhes logo mais. Então vejamos, materialismo histórico significa o que? Que é uma maneira de olhar para a realidade a realidade concreta de homens de carne e osso que lutam divididos em duas classes pelo poder que lutam pelo poder em algum momento em algum momento você também ouviu a expressão socialismo utópico esses na aula que eu fiz sobre o socialismo utópico eu comentei que essa expressão evidente que não foi dada pelos próprios sujeitos chamados de utópicos mas por Marx para que ele Marx pudesse se contrapor à maneira de enxergar a sociedade daqueles três pensadores não nem sociólogos por favor pensadores que estudamos na aula sobre o socialismo utópico então o que diferencia dada essa essa exposição até agora o que diferencia o socialismo utópico do socialismo científico olha só que expressão forte existe um socialismo utópico e existe um socialismo dito científico moçada nós estamos no século 19 nós estamos no no auge do positivismo nós estamos no auge da crença de que a ciência vai resolver todos os problemas humanos é nesse sentido também que o marx embora ele não seja positivista ele vai se valer dessa palavra científico para designar o seu socialismo ou seja o meu socialismo ele tem em relação ao anterior o meu socialismo ele tem bases científicas ele tem bases tiradas da experiência e com ele será possível a vida boa porque quando nós estudamos lá o socialismo utópico nós vimos que que é muito difícil é muito difícil você esperar que aquelas mudanças elas ocorram de maneira digamos universal de maneira geral e por que porque é necessária uma uma vontade enorme enorme dos sujeitos históricos então por mais que então você vê lá o Owen por exemplo fora a irracionalidade o Fourier que vai vai pensar a sociedade enquanto uma enquanto uma digamos assim enquanto uma aldeia global que satisfaça os desejos que satisfaça os impulsos humanos mano do céu difícil né então falta segundo Marx falta a esses sujeitos chamados utópicos a uma base científica uma base que seja comprovada comprovada ao longo da história não não iremos discutir a fundo essa questão se o Marx está tão absurdamente certo e os utópicos errados não é essa a nossa ideia mas a ideia o porquê de eu trazer os socialistas utópicos a essa aula é para fazer essa contraposição segundo Marx pelo menos ele acreditava que as manifestações sociais os fenômenos sociais as realidades históricas elas eram decorrentes dessa luta de classes quando nós pegamos todos os sociólogos utópicos nós percebemos uma 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 crítica nós percebemos uma crítica à sociedade imediata certo ao status co-imediato não há um levantamento prévio de como se chegou aquela realidade então é uma contestação dos utópicos é uma contestação lá do século 18 é é uma contestação do século 18 ou seja ó é a os ociosos a superstição a irracionalidade ela está lá presente vamos acabar com ela firmeza essa mudança de acabar com ela exige claro uma crença de que o homem de fato ele tenha potencialidades para agir em comunhão com outros cooperação com outros e beleza e vamos trocar e vamos trocar essa realidade por outra o socialismo científico do Marx ele vai mostrar pelo menos essa é a pretensão do autor ele vai mostrar que digamos o descontentamento em relação ao status quo ele sempre existiu é ele é esse descontentamento em relação ao status quo que motiva as mudanças históricas em outras palavras é a luta de classes que motiva os indivíduos a se que motiva a humanidade a se transformar certo aí você me pergunta você fala assim tá bom beleza até então até agora firmão mas o que é isso aí luta de classes ou o que é essa classes aí as classes é uma categoria que separa a humanidade em duas ou classes é uma categoria que irá separar que irá dividir a humanidade em dois tipos então segundo o Marx existem apenas duas classes sociais então vamos colocar aqui classes quando o Marx fala em classes ele está querendo dizer classes sociais que são que são ao longo da história divididas em duas então segundo Marx todas as realidades históricas eu já falei mais de uma vez realidades históricas gente realidades históricas é o termo que o Marx usa para designar um período da história manja quando você estuda história você vê lá renascimento feudalismo capitalismo modo de produção asiático imperialismo romano isso são realidades históricas certo então para o Marx para o Marx as classes a a história ela é marcada por essa luta entre duas classes essas duas classes elas brigam constantemente elas se chocam constantemente em busca do poder evidente moçada se existem apenas duas classes significa que uma delas já está no poder e que outra tensiona o poder tende ao poder quer o poder certo então é o lance é o seguinte o que será que tem de tão importante em possuir o poder veja velho se a luta é a luta de classes se a história é a história da luta de classes se as classes sociais elas são sempre divididas em duas se significa se isso se assim é significa que uma sempre está no poder e a outra sempre deseja pelo poder então a pergunta seguinte é o que o poder tem o que o poder pode trazer ou o que o poder traz aquela classe social que detém o poder a resposta é a seguinte é pelo poder poder político é pelo poder que as relações sociais se mantêm repito é pelo poder é pela posse do poder político que as relações sociais se mantêm que a maneira com que os homens agem se mantêm aí você fala mas mas eu ainda não estou conseguindo captar vejamos ora como que qual é o critério levado em consideração para dividir a humanidade em duas classes qual é o critério estabelecido por Marx para fazer com que as pessoas se separem algumas vão para cá e outras para lá o critério ou seja as classes sociais elas são divididas em duas entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que não possuem os meios de produção não possuir os meios de produção significa o que? significa que eles possuem que eles possuem a força de trabalho significa que eles têm a única coisa que eles têm enquanto alguns possuem os meios os instrumentos para produzir as mercadorias os produtos para suprir as necessidades materiais psíquicas de uma sociedade outros não possuem esses instrumentos para produzir tudo isso então o que que eles fazem eles de alguma maneira vendem a sua força de trabalho ou seja eles vendem o seu corpinho certo ou se vocês quiserem eles próprios são instrumentalizados por aqueles que têm os meios de produção eles próprios viram instrumentos para produção de sei lá o que né então então todas todas as realidades históricas se mostraram assim ao longo da ao longo da história humana coloquemos assim ao longo da história humana então uns detêm os meios de produção outros não detêm os meios de produção aqueles que não detêm os meios de produção precisam se valer do corpo para continuarem vivos certo bom então vejamos para que a gente possa para que a gente possa finalizar essa essa nossa aula aqui com chave de ouro veja lá o poder voltemos de novo a questão do poder o poder político é aquilo é uma entidade é uma um objeto é um instrumento é uma instituição que tem como função manter manter os privilégios da classe que o ocupa sacou porque que o poder é tão importante sacou porque que o poder político ele é tão importante ter a posse do governo coloquemos assim no português mais claro ter a posse do governo significa manter-se no governo manter-se no poder e por que porque o poder é a instituição que cria as leis positivas então veja se vamos pensar a título de exemplo porque isso será estudado com bastante calma aí nas próximas aulas mas vamos pegar para finalizar essa aula a título de exemplo se a nossa sociedade que é uma sociedade capitalista é dividida segundo Marx em burgueses ou empresários quem são esses grupos né esses grupos quem é esse grupo mas que pode receber nomes distintos sinônimos mas distintos na nossa sociedade então no capitalismo nós temos de um lado burgueses e de outro proletariados proletariados trabalhadores assalariados se vocês quiserem então a nossa classe é dividida assim entre aqueles que são donos das indústrias das fábricas das terras e etc dos meios de produção enfim e uma enorme maioria que tem apenas como fonte de renda o seu próprio corpo certo o seu próprio corpo então só a título de exemplo por que há uma um frenesi porque há uma sanha enorme de capitalistas e claro capitalistas e trabalhadores enfim em se apoderar em se apoderar do governo da máquina da máquina governamentária sei lá como fala da máquina de governo porque imagina imagina se um proletário assume o poder o que ele fará segundo Marx ele irá governar de tal modo em que a sua classe social ou seja que a classe dos operários tenham benefícios em relação à classe dos burgueses ora se a luta é a luta de classes então quer dizer que esse embate ele será eterno isso não é verdade vai ter um detalhe lá mais pra frente mas na última aula só nós conversaremos por enquanto sim por enquanto a luta de classes ela é eterna aqui por enquanto então veja se se alguém do proletariado assume o poder esse alguém do proletariado irá governar digamos assim ele irá criar leis que ajudem a classe dos trabalhadores se um empresário se algum entusiasta do capitalismo assume o poder esse alguém irá fazer leis na intenção de beneficiar os os capitalistas só nessa ideia só nesse ponto como provocação como provocação mesmo responde pra mim existe existe alguma coisa de inteligência na cabeça daqueles que afirmam que o anarcocapitalismo é a forma de governo ou econômica de reger o mundo responde pra mim gente o que leu o que leu um anarcocapitalista sobre a história do pensamento econômico não estou falando do marx tira esse nome tira esse objeto de desejo da sua cabeça por favor da sua cabeça ou da cabeça do vizinho nós sempre conhecemos um sempre temos um rodando o que leu um sujeito desse da história do pensamento econômico filosófico social histórico do mundo nada nada velho se você tira o estado entendido como governo se você tira o estado não há a menor possibilidade de garantia de que os seus queridos membros capitalistas irão se dar bem não tem jeito o que sustenta o que sustenta que sustenta uma realidade histórica é o estado poder político sem ele aí você entende aí você entende velho da van aí você entende velho da van madeiro e o cacete aí fazendo todos eles né o cara dono da puta como da rede vida lá não tv né rede tv fazendo tudo propaganda né todos eles encorajando defendendo né o governo do do bolsonaro lógico velho enquanto você tem lá né outra classe outra classe não sei bolos tínhamos né bolos e depois o Haddad Marina e etc outras pessoas de uma outra classe social de uma outra realidade defendendo você não vai ver pelo menos é é que a gente está no plano teórico né na realidade as coisas elas são muito mais embaçadas né elas são muito mais cinzentas mais difíceis mas essa é a ideia essa é a ideia e esse é isso é o que nós é onde nós iremos parar na aula de hoje eu vou continuar a falar na próxima aula sobre o materialismo histórico mas aí dando um passo além como é como é que a dialética ela é enxergada dentro da história da luta de classe por que que nós saímos lá do feudalismo e fomos ao mundo capitalista ou então por que que nós saímos de uma de um de uma política de um estado de um governo escravocrata e por que que passamos para um estado de servidão que era o caso do feudalismo para depois passarmos para um um estado um estado de trabalhadores vivos enfim vamos aí caminhando na na nossa aventura de conhecer o pensamento marxista beleza gente muito obrigado pela companhia de vocês muito obrigado pela paciência de vocês é isso aí nos encontramos nas próximas aulas valeu